Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Lembrando a você, antes de retomarmos o assunto aqui da questão de Hebreus 9, 27, do nosso querido Hernando, lá de Franca, que você pode adquirir as nossas obras através da TAR. Hoje nós temos lá em São Paulo o nosso Assinal Verde, Mário Suriane, que representa as nossas obras. Como também a Editora Mundo Maior, que está nas Casas André Luiz, você adquire também, com a Editora Mundo Maior, as nossas obras Analisando as Tradições Bíblicas, o Sermão do Monte, e a mais recente delas, Bereshit, que é o Gênesis traduzido direto do hebraico para o português. Não deixe de adquirir nas melhores livrarias espíritas do Brasil, Analisando as Tradições Bíblicas, o Sermão do Monte e o Bereshit. Se você quiser adquirir diretamente conosco, ligue ou mande solicitações para o nosso e-mail. Muita gente, você pode pedir diretamente as nossas obras, ou pelo nosso telefone 0-operador-83, veja aí na tela, 3244-0835, ou então no nosso e-mail, que é o nome da nossa terceira obra. Bereshit, B-E-R-E-S-H-I-T, arroba terra.com.br. Posso fazer o pedido, você que mora aqui mais próximo, norte, nordeste, pessoal do sul, sudeste, pode adquirir diretamente com a Editora Mundo Maior, e a Sinal Verde aí em São Paulo, aí em Guarulhos, na rua Bilho Ramos, com o nosso querido irmão e amigo Mário Suriane, pelo telefone 011-6409-1540, lá em Guarulhos. Fala 6409-1540. Bem, mas vamos continuar respondendo a questão. Paulo, primeira coisa, está se referindo aos hebreus, está falando também de um hebreu que é Jesus. E ele diz aqui que, como se um sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, de outra maneira necessária, lhe for a padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Por que o sacerdote entrava? Ainda hoje entra. O judaísmo não mudou nada, continua a mesma coisa. Existe uma, depois do Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, existe uma semana depois o Yom Kippur, que é o dia do perdão. E ali existe um sacrifício onde se mata um animal para, vamos dizer assim, para que seja aniquilado o pecado dos homens. Quer dizer, um animal dá o seu sangue, que é o chamado bode expiatório, que a gente usa esse termo, porque se mata um animal, se expia, aquele animal vai expiar o erro do homem. Paulo mostra que não é por aí. E a gente só lê o Hebreu 9, 27 e não lê o restante, e eu vou ler tudinho para não ficar dúvida. Então veja como é interessante. Ele diz assim, E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, quer dizer, a gente não morre e não fica dormindo, Paulo disse o contrário. A gente desencarna ou morre e vai em seguida ao julgamento. Para quê? Porque morrer uma vez não significa que não nasce outra, não. Esse corpo aqui é que só morre uma vez, porque ele é único. É como se diz, Elias morreu e o corpo dele foi e depois voltou em espírito na pessoa de João Batista, como diz Jesus lá em Mateus 11, versículo 13, a gente já falou disso aqui. Mas vamos ver o que é que Paulo diz mais para frente? Aí ele diz aqui, Aparecerá segunda vez sem pecado aos que eu espero para a salvação. Olha aqui, Paulo está falando exatamente dessa questão da expiação que é feita anuamente no Yom Kippur pelos judeus. Olha como Paulo está colocando bem dessa forma. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então, disse, eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Os quais se oferecem, segundo a lei. Quer dizer, Paulo está falando de tudo que é feito no Yom Kippur para salvar o pecado do povo hebreu. Então, disse, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificado pela obração do corpo de Jesus, feito uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre, um sacrifício pelos pecados, está assentado, está falando, tudo aqui é de Jesus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com uma só obração, aperfeiçoam para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o conceito que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escrevi em seus entendimentos. Veja bem, isso aqui a gente tem que observar que não é só um versículo. Primeiro, Paulo não está com isso dizendo que a gente não renasce, está dizendo que ele morre uma vez só. E este corpo aqui que vocês estão vendo, só morre uma vez. Este corpo, com a identidade que tem, com a aparência que tem, só morre uma vez. Mas não significa que ele não pode nascer, porque Jesus disse que o Espírito é como o vento, só para onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Se ele não sabe de onde ele vem, significa que ele existia antes. Mas, se não sabe para onde ele vai, significa que ele continuará a existir. Portanto, ainda tem, jamais me lembarei de seus pecados e suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, a dia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos com o verdadeiro coração, veja bem, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes de admoestarmos uns aos outros, e tanto mais quanto o verde de si vai aproximando aquele livro. Isso aqui, Paulo está mostrando que, além da gente, não significa que a gente não nasce uma só vez, meu caro Hernani, mas ele está mostrando também que é necessário que a gente não fiquemos esperando só pela ideia de que o sangue de Jesus nos salvou, não. O sangue, a morte de Jesus na cruz, despertou-nos para uma nova atitude, para um novo caminho, para uma nova, como ele diz, para a caridade, para as boas obras, para as ações. As pessoas que leem esse versículo 9, 27, param aí, mas não descem. Paulo fala o capítulo 10 todinho aos hebreus, mostrando que a festa do Yom Kippu, que é feita anualmente, não é suficiente para salvar ninguém dos seus pecados, que animal nenhum, como se diz ele, espia o pecado do outro. O bode expiatório não salva ninguém. Nós vamos para o pequeno intervalo e ainda retornaremos falando sobre este assunto. Até já.